Eu sou o Chucky, você é seu amigo até o fim Vamos brincar, é isso que eu digo pra todos que matam Antes da faca os atravessar, tá na hora de brincar Vocês vão sentir o medo na pele O maior brinquedo é Sarselo que existe E que se foda, Anabelle